Vá, Jouca! Costinha lesionou-se, ainda bem que foi Costinha e não foi Tourette. Vamos aqui, vamos. Está de regresso, o Domingos Duarte e o Carrice. Não fiquei com o Gelsandala, perdi. Lamele ainda está demorado. Ok, 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 como é que isto vai? Bom, é bom que voltemos às vitórias, não é? Temos três empates consecutivos, bem que o Domingo vale o que vale. Temos Porto e o Ibraga. Agora contra o Gil, Gil, Gil. Gil Vicente. Se o Gil está em último, também era pior, não é? Perderam em casa com o Tondela. O Tondela a aproveitar, não é? Porque aí o Tondela ainda está na luta pela manutenção, amigos. Está aqui mesmo na gemita. Caraças! Nacional! O que é Nacional é bom, caralho? Quem diz o contrário? Caralho! 3-2! Na Madeira é foda, mas não tem como. O Nacional voltou aos tempos áureos. Mas tal está para não descer. Tem 24 jogos, não está assim tão famoso. O Tondela tem menos de 4 jogos, não está assim tão longe. Com este resultado, nós mantemos assim uma vantagemzinha. O Benfica pode ficar com 53, 54 o Porto. É melhor. 6 passa para 9 pontos, amigos. Já é outra embalagem. Já é outra embalagem. E a gente tem que acreditar. Vamos lá, chat. Já estamos de volta aos jogos. Se partem com Pedro Silva. Claro, o Ramos é a baixa principal esta noite, com uma lesão. Última hora. Cucurela, Carriço, Domingos Duarte e Toure. Vendel, Bruno Fernandes. Piones Sisto, Rafinha, Mitrovic e Jacandala. O Gil Vicente vem com o Luís Ribeiro na baliza. Caralho, quem é que é isso? Era do Mónaco. Amilcar Silva. Almeida, Lourenço e Rodrigo Ramos. Bicamo com Romano Abreu, Macedo, Alesson e Boa Morte. O ponto de lança é Juan Café. Mas se eu não ganhar só. Mano, se eu não ganhar os Dlicentes, amigos. Tipo, é GG campeonato. É, tchau, tchau. Até para o ano. Ui, tem que ser. Foda, Sumitrovic. Já falhou com o Braga, falhou hoje. Vou ter que meter ele no banco com o jogo. Caraca, mano. Tinha saudades de não falhar estes golos isolados. É a época inteira. Sempre que estávamos isolados, pô, uma lá para dentro. Só agora. Com o Braga. E agora com os Dlicentes. Ui, que bolo. Bujas, Rato de Fernandes. O assisto. Bora, 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 bora. Tchau, Sandala. Toré. O Milo Trovic disse, não, 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 não quer marcar. Esta aqui é muito fácil para mim. Vou dar o assisto. Estamos a sentir também a falta do Leimina, acho eu, chato. Nestes jogos com o Porto e com o Braga. Não acham? O Rafinha não está... Ui, já foi. Foda-se, agora estou a falhar tudo isolado, mano. Leimina. Lamela. Eu troco sempre os nomes. Caralho, mano. Vocês sabem o que eu estou a falar? Para que é que estão a perguntar? Caralho. Complicados, mano. Ui, que estoiro. Leimina. Lamela. É, quase igual. Vamos lá ver se isto começa a marcar mais gols ou então perdi a minha capacidade goleadora. Olha. Estou-se a comer ali no campo? Olha sozinho. Olha para isto, olha. Ah, Jesus. Penalti. Ó Mitrovic. Ganha a confiança, chato. Fácil. Ah bem, vamos poupar já Bruno Fernandes e Pioni Sisto. Ah, nós temos uma semana de preparação. Não é preciso assim também... Para evitar é cansaça com um lado. Vai marcar falta sobre o guarda-redes. Do Mitrovic. Olha, olha. Vai... Não, vai marcar falta sobre o guarda-redes. Vai lá. Por quê? Ah mano, mas era gol na mesma, ministra. Mostra uma falta clara. Então se era clara, porquê que não marcaste logo? Ah, o Amani Toré que empurrou o outro jogador. Não foi, ministra. O Toré foi quem cruzou. Cruzou e a bola entrou na baliza. Um 10 reais em live. No Mundial deu azar. Ah mãe, respect my history, Soares. Somos campeões europeus. Eu a dar react em live. Entendes? Ainda tu não eras nascido. Mitrovic! Está de volta! Caralho, esqueci de sugerir. Ganhar focus. Focus. Não pensei que esta merda está... Não sei o que mano. Ganhamos o Gil Vicente. Caralho, só estamos a fazer aqui a nossa obrigação. Concentrem-se nos treinos, nos jogos. Senão não vamos ganhar nada no final da época. Olha, recebeu bandos de golos. E merece, ministro. 100 mil euros por ter conseguido 20 golos. E a melhor era a mim pagar 200 mil quando ele chegasse aos 30. Já estamos com mais golos. Mitrovic tem 20. Marega tem 19. Luís Filipe parou. Domingos Duarte. 7-7-9. 7-7-2 para o Acunha. 7-6-8 para o Lamela. Olha isso. Olha as assistências. Estão a ver? O Domingos Duarte está a fazer uma época. Meu amigo. Acaba hoje a época. Difícil, mano. Difícil. Então, quando o Suze está assim mais conversador, como vocês podem perceber, ainda mais difícil é. O Pedro Marques é um avançadozinho já. Na terceira temporada do FM para apostar logo 1. Está o estouro. Já até não sei quanto a vocês, mas nós estamos para ir jogar full ataque contra o Spartak Moscovo. Não sei o que é que isto vai dar. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Digam lá vocês. Eu não vou jogar a defesa contra estes gajos. Nem fudem que eu vou jogar a defesa contra estes gajos. Eu tinha te prometido qualificar. Ah, qualificar-me para a Liga dos Campeões. E eu vou cumprir. Ele disse que ficava. Mitrovic, Jossandala. Pionic, Sisto, Rafinha. Pronto. O Lamela ainda não está bom. Claudio Ramos para a baliza. Já me esquecia. Vocês, se não sou eu a ver estas coisas, vocês estão aí. É a mesma coisa que nada, mano. Este time o Sporting recebe o Spartak de Moscovo com Cláudio Ramos na baliza. Acunha, Carriço, Domingos Duarte e El Manitore. Como é que eu me convendo ali Bruno Fernandes? Frente ataque, Sisto, Rafinha, Mitrovic, Jossandala. É carne toda no lançador. Rita Catita. Quero acabar com isto na primeira mão. Spartak Moscovo. Vem com Selinkov na baliza. Ayrton Lucas, Guigote, Gaponov e Araskasov. Zobnino, Fernando, Luiz Adriano, Ani e Lhonov. Ou Ionov ou Lhonov, conforme foram isso, foram ela. E o ponta-de-lança Zé Luiz, conhecido também no futebol nacional. Amigos, é de facto um jogo em que tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Não sei o que é que esperar estes rusos. Já está a jogar o Porto também. Ai, que estendeu muito. Este Ayrton Lucas é o tal, não é isso? Também é um outro fez a esquerda. É um pouco limitado defensivamente. É mais forte do ofensivo. A Cunha cruzou. Corta. Agora para novo, Bruno Fernandes. Foda-se, Bruno Fernandes. Mano, na boa. Treinar as bujas fora da área. Livro direto para o Spartak ao lado. Um. Ui. Ui, que defesa do Claudio Ramos, amigos. Nossa Senhora. Salvou demais. Foda-se, estou com mais posse, mano. Anda agora. Ui, que defesa agora descendo em copo. Amigos, que jogo. 10 minutos, espetáculo. No estádio da balada. Ai, Jesus. Livro direto aqui para a Cunha. E já lá mora. É que sai da armada. Vamos. A armada russa está a ser bombardeada, amigos. Ui. Abre. Bruno Fernandes. Venda-lhe. Cruzou. O Rafinha ao segundo posto não consegue vencer. Nada dividido. Lá vai para o contra-ataque equipa do Spartak do Moscouvo. O Zobnini pode cruzar. Ui, jogou o que sabe. Estou a receber queixas anónimas que falaram mal de mim. Vou lidar. Isso já eu sei que vão te contar tudo. Mas eu já digo mesmo para te contarem. Então. Olha só. Nem preciso falar para ti quando tu não estás cá. Entende? A lidar. Agora vai. Mano. O que é que aconteceu aqui nesta defesa mesmo? Que eu não entendi. Ai, o Vendor não tapou. Boa. Opa minha, chat. Eu digo-vos porquê. A cena do... Meteu ele meio que parou de bolas. Olha, está bem fodido isto. Está bom? Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Olê, 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 olá. O Acuinha tem que ver sempre cartão amarelo de todos os jogos. Bruno Franz outra vez fez uma edição apagada. O Rafinha ainda pior. Volta rápido o Lamela, amigos. O Rafinha não está a dar uma para a caixa. Já te vou a dizer. Estamos a dominar os remates. Pararibarará. Mas aí o Spartak é que está a vir para cima. Não estou a entender nada. Aparece nestas jogadas aí. Já viram isto? Toma. 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 Vamos. Giovane. Vamos. O Abelito tem que evoluir muito a nível físico. Perde muitas bolas assim na divida. Nós estamos a atrair. O meio está na que vai marcar. E agora é como foda. Bem jogado por eles. Mano isto não deu. Foi golo? Não, não foi. Não está a ganhar o meio campo, amigos. Estão a ver? Tirei um avançado. Tirei mais um para o meio. Ganhar. O ideal era 3-1, amigos. 2-1 é um resultado que é muito fácil de dar a volta. Então... Claro que é melhor do que ir a perder ao empatado. Mas aí... Será que ainda dá para o 3? O que é isso? Nossa! No ferro! E o Belich! Parece o Kaiser Ball. Tiago. Respecto. Pelo amor de Deus. Não precisa ofender. Porto. Leixões. Benfica. Belenenses. Olha. Lamel está de volta, amigos. Não tem como. Respecto. Respecto. Porto empatou. Obrigado, Leixões. Aos 88. Aos 88. Só faltava o Benfica também para perder pontos. Caraca. Era bom demais. Olha. O Benfica já passou o Porto. Mano. E sinceramente, amigos. Estamos a 10 pontos. Estamos com 10 pontos de avanço do segundo classificado. A 10 jornadas do fim. Caraças. Olha. Uma coisa muito interessante é o Braga. Se ganhar os dois jogos tem atraso. Igual ao Benfica. A luta pelas Champions, né? Pelo segundo e terceiro lugar está ao rubro. O Sporting está de cadeirão a assistir. Para já. Ou menos. Para já. Com esta foto, ô Carvalhal. Danado. O Lamela não teve lesões até agora. Nesta parte da época é que está a ter. Infelizmente, men. Porque ele fez uma época soberba, né? Já ninguém consegue tirar. Agora. Estas lesões aqui das... O gajo tem problemas nas costas. Deve ser crónico esta merda ou o quê? É a Taça da Liga. Não. Não estou a dizer. Taça da Liga deixámos para o Porto, né? Coitados que eles não tinham ganho nenhuma ainda. Mas eu queria que o Rafinha começasse a jogar a bola, mano. O Rafinha está começando a flopar. Aquela lesão fodeu, vai. Spartak Muscov, Sporting. Vamos lá. A música da Liga Europa a entrar. Não tem como. Concentrem-se. Spartak recebe em casa então o Sporting com uma vantagem... Isto é. Com uma desvantagem... Bastante possível de alcançar aí, né? O reverso aí do resultado. Então vamos ver o que é que vai dar. NA Português. É isso. Tem que se foder. Acabou. Selim Kov na baliza. Ayrton Lucas. Gol para a 9. Gigote. Raskar Kakakov. Zbanins. Fernando. Ani. Yagnatov. Lonov. E Zé Luiz. Aman. Que nomes mais fãs que os homens têm? O Sporting vem com Cláudio Ramos. Cucurela. Cariço. Domingos Duarte. Almanitore. Guruitos. Vendelho e Bruno Fernandes. Espionistas do Rafinha Mitrovic. Olhem para esta equipa. Altuloso. Altuloso. A primeira ronda não significa nada. São os filhos de três quengas. Vocês não brincam com esta merda. Que isto não está nada ganho. Seus filhos de uma puta. Isto não dá nada. Foda-se da motriz. Mano. A bola vai sempre para eles. Boa. Mas a gente tem que defender aí assim. Bem. E depois jogar no contra-ataque. Bora tour aí. Dá os tour dessa merda. Calma. Amigos. Amigos. Vocês tem que respeitar. Quem nasceu para vencer. Percebem. Vamos. 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 Vamos.